O IDURB, Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás, terminou o primeiro semestre de 2023 com saldo positivo. Mais de mil títulos de terra foram entregues de forma gratuita à população de Canaã dos Carajás. Terras que não eram legalizadas e que ela passou a ser legal. O IDURB também se prepara para uma parceria junto com o Correio para implantar o CEP por rua. Então o CEP por rua vai resolver vários problemas nossos, inclusive de numeração de casas. O IDURB, tendo antes suas competências, é a questão do planejamento e ordenamento urbano aqui da cidade de Canaã dos Carajás. Então já é uma luta antiga do IDURB, do município, para que a gente conseguíssemos que as nossas ruas tivessem um CEP individual. Que isso facilitaria todo o trabalho de ordenamento urbano, de endereçamento e de entregas por Correios e por outras transportadoras. Então, iniciamos em 2020 esse diálogo com o Correios. Naquele momento não havia viabilidade. E esse ano tivemos a grata surpresa. Fomos procurados aqui pelo Correios e iniciamos as tratativas. E o IDURB, junto com os Correios, estamos nessa meta aí de até o final de 2023, todos os estudos, levantamentos, tenham sido feitos, realizados, para que as nossas ruas, os bairros, tenham CEPs individuais. Isso vai facilitar demais todo o ordenamento da cidade, a questão de endereçamento, principalmente a entrega dos Correios para as famílias, as residências. Que hoje a gente tem uma dificuldade tremenda, devido a essa falta de endereço ordenado, essa falta de um CEP específico por rua, o que dificulta bastante. Então, a gente entende que isso vai facilitar demais a vida da sociedade, da comunidade. Isso vai facilitar o serviço dos Correios. E, com certeza, isso vai melhorar a qualidade de vida da população, que vão poder receber suas encomendas dentro de suas residências. Sem precisar se deslocar aos Correios, pegar fila e ficar numa dificuldade que a gente tem hoje. Porque hoje o Correios não consegue atender toda a malha urbana da cidade, devido a essas dificuldades de encontrar os endereços. Então, é um trabalho que continua. O Durbe já fez o emplacamento das ruas e logradouros, o que já facilitou bastante a vida de toda a comunidade, de todo mundo poder se deslocar, de conhecer as entregas, as delíveres da cidade. Então, utilizam bastante essas ruas. Então, isso facilitou bastante a vida. Então, agora o CEP vem para complementar esse processo de ordenamento. E o Durbe iniciará, no segundo semestre desse ano, 2023, ainda, todos os estudos de levantamento para a gente poder ajustar a numeração predial de todos os imóveis da cidade. Então, com isso, a gente vai complementar toda a parte de ordenamento de endereço da cidade. O Código de Endereço Postal, que é o CEP, ele vai resolver também a questão de endereço que você falou. Tem ruas que tem dois, três endereços que vão resolver essa parte também. E como ficam aquelas ruas que têm nome duplicado em vários bairros? Como é que vai ser resolvido isso? É o Correio que vai ter o mecanismo dele, a forma dele para resolver? Ou o Idume vai orientar tecnicamente isso? Isso. Conforme a cidade foi crescendo, em algum momento ficou desordenado isso. Ruas, bairros com ruas, nome de ruas em vários bairros. Então, isso é uma realidade do nosso município. E que esse estudo dos Correios vai nos dar um direcionamento. Se for possível codificar com o CEP essas ruas, a gente entende que talvez não seja necessária a mudança de nome de todas essas ruas da cidade. Caso isso não seja possível, com certeza o município já tem mapeado todas essas ruas que têm duplicidade de nome em diversos bairros. E a gente vai trabalhar esse ordenamento, muitas vezes com a mudança da nomenclatura dessas ruas para facilitar esse ordenamento da cidade e, consequentemente, o trabalho dos Correios. Mas a gente aguarda esse estudo dos Correios para que a gente tome essa decisão da melhor forma possível para a comunidade. Aí, o Suidurbe termina esse primeiro semestre com a entrega da titularização, o pessoal do Santa Vitória, uma parte, está preparando o restante para o segundo semestre. Quais são as outras programações? Você me falou no bate-papo, antes da matéria, falou em conferência das cidades. Fala como é que vai ser isso daí, onde vai ser? Como é que vai se dar isso daí? Isso. Encerramos os primeiros semestres, acabamos de fazer a entrega dos títulos ali do bairro Santa Vitória. É um marco, uma conquista para aquela comunidade. A primeira etapa foram mais de 200 famílias contempladas de forma totalmente gratuita. E a nossa equipe está em campo, Santiago. Nós estamos em campo, no bairro Santa Vitória, fazendo todo esse trabalho daquelas famílias que ainda não complementaram a documentação, que existem algumas pendências, para que todo mundo possa ser contemplado com a titulação. Ao todo, o programa de regulação fundiária é um sucesso. São 15 bairros regularizados até o momento. São mais de 1.300 títulos entregues de forma gratuita a todas as famílias enquadradas de baixa renda em nosso município. É um serviço social importante de toda a gestão. E convidamos a população, a sociedade, a participar nesta sexta-feira, dia 16. Vai ser um evento durante todo o dia, que é a Conferência da Cidade. É um momento em que a sociedade civil organizada pode participar e deve participar. Fica estendido o convite a toda a sociedade para que a gente possa discutir a nossa cidade. Para que a gente possamos juntos construir propostas, construir o desenvolvimento da cidade de forma participativa. Então, a Conferência das Cidades tem exatamente essa função, de ouvir a sociedade civil, para que a gente consiga entender o que de fato precisa ser trabalhado, construído e planejado para o futuro da nossa cidade. Então, esse é um momento importante. Fica aqui estendido o convite para toda a sociedade e a comunidade. Dia 16, sexta-feira, a partir das 8 horas. E muito importante também, Santiago, nesse momento serão eleitos delegados que representarão o município de Canaã na Conferência Estadual das Cidades, onde as propostas do nosso município serão levadas a nível estadual. Então, serão eleitos aqui duas pessoas, delegadas aqui da sociedade civil. Então, é importante que a sociedade civil participe, que possam representar a nossa cidade, nessa Conferência de Cidades, que será muito importante. E também é um momento em que serão eleitos os conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Urbano aqui de Canaã dos Carajás, representantes da sociedade civil. Então, é muito importante também a participação de todas as entidades, de todas as associações, para que a gente possa compor e eleger esse conselho, que é um conselho dos mais importantes do município, que trata sobre o desenvolvimento urbano da nossa cidade. O local do evento? O local do evento vai ser ali no hall da Prefeitura, vai ser na Prefeitura Municipal mesmo, que fica ali no bairro Novo Horizonte 3, na Rua América. Então, ficam todos convidados, sexta-feira, dia 16, a partir das 8 horas, na sede da Prefeitura Municipal.